Na época, o Frota quase dirigiu o setor de Night Live, ele brigou com o Rafinha. Falou, no meu programa, a gente vai botar um funk, umas bundas. O Rafinha brigou com ele. E acho que a briga, inclusive, é porque ia dar certo. Ia dar audiência, ia virar bagaceira no programa. Oi, eu queria, principalmente, te chamei aqui por vários motivos, mas, principalmente, porque eu falo, sempre que eu falo do começo da internet, eu sinto o seu nome. Você já reparou que eu falo o seu nome? Ou você não viu ainda? Sim, eu vi, eu vi, eu fico feliz, honrado. Ele me chama de velho, né? Ele fala, temos um cara mais velho que eu e tal. Não, mas é porque, eu acho que é legal falar, porque muita gente acha que o YouTube começou com a internet, com o PCSQ, esses caras. Não, veio antes. Eu vim antes e você veio antes de mim mesmo. É, quando era discada a internet. Os moleque nem sabem o que é isso, assim, mas... Então, eu queria que você contasse isso, porque eu lembro que você tinha o... Como é que chama? Era muilouco.com.br? Era muilouco.tv o meu. .tv. Era .tv. Tanto que eu... Eu pagava o meu site lá, acho que não era nem local web, sei lá o que que era, como é que chamava. E as pessoas tinham que entrar no meu site e baixar, né? Clicavam no negocinho e tinha que baixar .zip. Ah, o senhor era assim? É, era, mas eu fazia uns vídeos... Daí, eu lembro que a primeira vez que eu tive problema foi uma parceria que eu fiz com o Rafinha Bastos, recém se chegar do sul. O Rafinha era um fodido, era um quebrado aqui. E o Rafinha chegou do sul e a gente fez um vídeo junto. Uma época tinha uns vídeos de Torture and Kill, que eram uns vídeos de terrorismo que os caras faziam, mas antes do YouTube ainda. E era uma brincadeira, era um cara sendo torturado pelo comercial da Casas Bahia. Era um cara... Era o Rafinha amarrado e eu era o torturador e eu ligava o comercial. Por que das Casas Bahia era o comercial que mais... Era uma esquete. Era uma esquete. Cara, começaram a baixar tanto, o Rafinha estava no terra, então ele não tinha que pagar. Eu não, eu pagava. Eu sei que a Local Web da época me ligou e falou olha, você está devendo para a gente 2 mil reais. É, aconteceu comigo isso. Eu era moleque. Eu falei, não, tira do ar o site. Tipo, eu estava ficando famoso, ia ser bom, mas eu não tinha aquele dinheiro. Eu tive que derrubar meu site e foi a primeira vez que eu falei, caramba, está bombando esse negócio. O YouTube não estava ainda. Aí o que acabou acontecendo é que eu acabei entrando para o Multishow e aí meio que abandonei. Quando o YouTube começou, entrou o Multishow e eles não queriam muito que eu ficasse na internet. Então, a gente fez mais ou menos as mesmas coisas. Porque foi exatamente... Eu entrei um pouquinho depois de você na internet, não era nem YouTube. E quando eu fui para o Multishow, meio que abandonei o YouTube e foi quando o YouTube, foi em 2009. Porque nessa época, a TV era o legal, né? A internet era muito clandestina ainda. A TV era o legal. E a TV não podia meio nada. Eu, menino do Multishow, Multishow, tudo que eu fazia não podia. É muito irônico essa. Na época, tudo que eu fazia, não, não, isso não pode. Não, isso vai dar problema, isso não pode. E eu falo, cara, a gente tem que agradar a molecada. É, fazer bosta. Trabalha... Como é que não pode, não pode? E agora inverteu, né? Agora que eu fui para a internet, a internet não pode mais nada e o Multishow pode tudo agora. É, é, é. Tá, tá, Renek, Fábio Porchat, faz o que quiser. Joga bosta, faz... E eu falo que ironia, né? Pô, eu estou sempre no lugar ao contrário. A gente fez FAP também. Você que falou que ia... FAP. Putz, eu não... Olha, eu... Eu não lembro muita coisa da minha... E olha que eu não usei os entorpecimentos. Dizem que minha mãe usou uns negocinhos. Na gravidez. Na gravidez. Eu sempre fui um cara nerdão pra caramba, tímido. Eu acho que você saiu da FAP, tipo, 2004, por aí. Não. É que eu fui repetir, eu ia mudando. Eu sou muito apaixonado por tudo, mas não sabia muito o que fazer. Então, eu até falo que quando eu fui prestar faculdade, eu era muito burro na escola, assim, muito burro em tudo. Onde eu estudei? Estudei, putz, minhas escolas todas falheram. Eu era o Gávea, faliu, aí eu fui para o Logos. Logos. Logos faliu. Você tem cara de Logos mesmo. É, é. Lesado, atrapalhado, é Logos. Comecei propaganda e marketing, depois de um ano eu prestei transferência pra FAP. É. Meu pai era amigo do Rubens, lá o diretor, né? Mas quando eu entrei na FAP, já quando eu entrei na FAP, ele falou, ah, não é possível que entrou na FAP, meu filho entrou, né? Ele falou, ô, Rubens, queria agradecer, vou pagar o almoço aí, tal. E o Rubens falou, não tenho o que agradecer. O Fernando foi o primeiro colocado na transferência. Eu fui o primeiro lugar uma vez na vida. Por quê? Porque a prova era sobre televisão. Então, ah, qual movimento de câmera que você foi? Pô, ô, traveling, né? Tipo, eu era um imbecil, ainda sou um imbecil, mas disso aqui, eu sempre fui um apaixonado, eu gostava muito, eu sabia e queria fazer. Então, eu sempre falo que a escola é muito cruel, né, na educação. A gente até no Clubhouse tem muito discutido isso, como o sistema de ensino é muito cruel, que a gente tem que saber fórmula de básica, né? Mas acho que até faz algum sentido aprender aquilo, mas eu sei lá, até tabuado eu usava o lapizinho. Até hoje eu não sei fazer o negócio do lapizinho. Ah, que tinha... Lembra, eu usava o lapiz, o lapiz me fodeu, que até hoje eu não sei quanto é 12 vezes 14. Quando você apontava, assumia, né? É, então aí tinha que ir decorando, eu ia assumindo, mas até hoje, 4 vezes 8, não sei. Você sabe? 4 vezes 8, 16, 32. Certa resposta, 7 vezes 8, respondam aí nos comentários. Quando é 7 vezes 8, vocês podem ser premiados. É rápido, rápido. Tem que interagir aqui, tem que provocar, né? Boa, boa. Eu estou aprendendo a mexer com esses brinquedos. Como é que é o seu canal? É muito louco. É muito louco, muito louco. O seu canal é o mesmo desde muitos anos. É bem, então, isso que eu acho que é o grande erro do meu canal, porque eu fui um cara, quando eu estava no Multishow, meio que aí entrou o YouTube, mas o Multishow não queria, aí eu colocava uma coisa ou outra que sobrava, umas coisas velhas. Depois, eu falei, não, agora eu vou ser YouTuber, né? Agora eu vou ser YouTuber, mas o que eu vou fazer? Eu não tinha capacidade de olhar para a câmera e você falando, ah, molecada, não, porque, gênios. Não tinha essa manha. E eu olhei para a minha cozinha, eu tinha uma cozinha bonita em casa, falei, cara, vou começar a cozinhar. Aí eu falei, mas você sabe? Eu falei, não, é isso, é o cara que não sabe cozinhar tentando cozinhar. Mas por que que vão ver? Vou chamar umas mulheres bonitas. E aí, eu estava solteiro, vou juntar útil ao agradável. Peguei alguém? Não peguei. Aprendei a cozinhar? Um pouco, aprendi um pouco a cozinhar. Tinha várias cantidades. Ah, você vai querer me pegar? Não, aqui eu trabalho, é muito sério. Gravar é gravar, se quiser me pegar, você sai pela minha porta, depois você volta, aí pode. Aí começa a namorada, é o maior problema. Mas o Multilo Cozinha, cara, tive alguns programas de sucesso, tem programas com meio milhão, normalmente os que dão bosta, né? Tem o que eu fiz lá, gosto, tudo errado. O que os caras me xingam, é maravilhoso, né? As pessoas muitas vezes falam, como é que você lida com haters? Eu adoro, né? Porque quando começa a bombar, é porque estão te odiando, e aí tá dando view, tá bom, né? Qual que são os seus referências, mano? Você até fisicamente me lembra o Tom Green, né? Eu gostava muito. O Tom Green é muito inspirado em Andy Kaufman, na verdade, que é o grande dos malucos, maluco beleza total. Que tem o filme dele, que é maravilhoso. Você que gosta um pouco de comédia, tem que ver esse filme A Vida de Andy, e o trabalho dele realmente era genial. O Marcos Mion usou um pouco a linha dele, eu também gostava, tal. Era perigoso, era uma coisa muito perigosa. O Estados Unidos é muito liberal até na comédia, o brasileiro é muito careto aqui com tudo. O Borat, o Sacha Baron Cohen, tem uma pegada meio parecida. Mas o Borat, ele tem, mas ele é muito inteligente. Então ele sempre tem uma crítica por trás, né? Ele tem uma... O Borat, ele dá umas voadoras, mas é isso, ele sacaneia a coisa dos judeus, mas ele é judeu, e por trás, ele tem sempre uma defesa por trás muito forte. Ele tá fazendo uma piada, tá falando um negócio... Eu não acredito que ele tá fazendo isso, mas tem toda uma coisa que ele se protege ali atrás. Você fala, como é que esse cara não foi preso? Mas que os Estados Unidos também dão uma liberdade, né? O último filme dele agora expôs o prefeito lá de Nova York de uma forma... Que tá no Netflix, né? É, o que tá no Netflix. Não, aliás, tá na Amazon. Ah, na Amazon. Aliás, foi um pouco divulgado esse filme, mas ele faz um expose no prefeito, que é surreal. Como que é mesmo o tema desse vídeo? Eu vi esse filme. É o Borat 2, né? E aí a filha dele, que é uma novinha, vai entrevistar o Blueberry, e aí vai entrevistar o prefeito de Nova York, e o prefeito meio que dá uma chavecada na menina. É um negócio que... É um negócio, assim, que... Mas não sei porque aqui não rolou muito o Borburinho, mas ele é genial, o trabalho dele. Inclusive, é um ator dramático. Eu invejo, porque eu tenho essa vontade de... Aliás, eu de gostar mesmo... Eu não sou tanto da comédia, assim. Eu vejo e... Mas o que mais tens... Eu gosto do humor mais negro, eu gosto do Relatos Selvagens, é o humor que eu gosto. Do Argentina. Do Argentina, aquilo é genial. Eu queria fazer aquilo. Aliás, eu não sei por quê. Aquele do carro, eu acho melhor. Todos são... Aquele do carro, eu acho melhor. Não, todos. É o lado mais negro do ser humano, e a comédia, ela nasce do lado mais negro do ser humano. É o que eu falo assim, o bebê ri quando alguém cai numa casca de banana, né? O Tom quer matar o Jerry, sempre. Então, eu acho muito... Ai, não pode, não pode. Calma, gente. Meio que pode. O ser humano é ruim. A gente tem que entender isso, e a gente não pode esconder essas coisas embaixo do tapete. A gente acha que tem que evoluir. O ser humano também, né, Rui? Pode também ser ruim. É, não, assim, mas ele... Não, claro que eu acho que tem... O ser humano tem muita coisa boa, mas o ser humano, ele tem muito os dois lados dentro dele, sim, e é muito perigoso a hora que você não conversa com os dois lados. O ser humano, ele é muito selvagem, e se você esconde esse nosso lado, é muito perigoso. É o que a gente tem feito hoje com o Big Brother, que a galera... Tipo, o cara deu uma pisadinha, todo mundo vai matando. Mas o Big Brother surgiu, é experimento com o ser humano. Você viu o que fizeram com o estudante, de metade eram presos, a outra metade eram guardas. Tiveram que interromper, porque os guardas começaram a ficar muito violentos com os presos. Aquilo lá, você bota numa casa, e vai privando de sono, de comida, e jogando um contra o outro, e as pessoas começam a se matar. E a gente gosta por quê? Porque a gente quer ver o amor e o ódio. A gente quer ver eles se pegando, tchá, 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 e quer ver se matando, brigando. E muitas vezes o próprio público está manifestando ódio, que tem sido feito. Você entra no Big Brother. Pô, você começa a falar essas coisas aí. A chance de pegarem e te ferrarem... Não sei, você começa a entrar num assunto assim, que é mal interpretado. O ser humano é ruim mesmo. Mas eu não acho que eu falei nenhuma mentira. Eu, aliás, eu sempre falo que eu sou... Dos comediantes, eu sou mais bundão. Eu sou canceriano. Eu sou o comediante que eu falo, e olha, se alguém na plateia ficar triste, eu fico triste. Eu sou um bunda mole, na verdade. Então, assim, eu sou muito cauteloso. Porque, um, porque o meu pai era advogado criminalista, tudo que eu fazia eu achava que ia ser preso. E eu sou canceriano, tudo em água. E cada fim de namoro que eu tive na vida, nossa, o que eu sofri, porque a menina sofreu, e aí eu sofro em dobro. E, ah, porque você foi ruim comigo. E a gente não quer ser ruim, mas a gente acaba sendo. Até porque a gente quer terminar um negócio que não está bom. E como é difícil, a gente tenta acertar. E eu tento ser a melhor pessoa do mundo, mas nem sempre a gente é, né? Às vezes a gente tem que pensar na gente um pouco, e erra muito. Mas é o que eu falo. Você fazer comédia e criar algo novo e ir por caminhos novos é toda hora estar correndo risco. Se você ficar planta, né? Como eles dizem muito, você fica... É uma estratégia boa de ganhar realities, né? Fica apagadinho, fica apagadinho, no final vira simpaticão, faz uma média e ganha. Eles não querem isso. Mas é difícil isso, né? Você conseguir controlar, né? É, não, é muito difícil. Porque tem uma festa, você bebe um negócio, tem alguém que te irrita, você fala uma merda. O Pyong lá, o Pyong entrou santo, dançando até o chão. Falou um monte de bebê, falou besteira. E uma bebedeira lá, que foi dar um agarro na menina, eu falei, ai, meu Deus, o que o Pyong não se hipnotizou nessa festa? Então, assim, é perigoso, claro que é. Minha namorada falou, se você entrar eu termino, porque eu vou virar a corna da vez. Eu falei, mas eu não pego ninguém no mundo, eu vou pegar lá, vai. Eu falei, é, talvez. Não vou, não vou, amor. Mas assim, por que que hoje em dia meio que eu aceito um pouco ir e toparia? Eu perdi muito emprego pra Big Brother. Eu perdi muito... Ah, pra ex-Big Brother? Pra ex-Big Brother, exato. Porque o que a gente faz, a gente pode ter anos e anos de experiência, a gente pode ser muito bom, mas o cara que saiu do Big Brother, ele sai com uma popularidade altíssima. Então, amanhã, a Globo vai botar o Mui Louco, que tava lá, sei lá onde, ou o ex-BBB, que tá bombando. Até o Nego Di, que saiu lá com uma rejeição do mundo, cara, se ele começar a usar essa popularidade negativa, quem é humorista, principalmente, pode inverter isso, se você começar a pegar todas as piadas que estão fazendo pra você e brincar com isso, você vira um jogo e saiu popular, velho. É isso, né? Até o Nego Di vai roubar meu emprego. 97% não conhecia. Ele tava numa sala, você tava, que o Rafinha tava aí também, com o Adonado? Ele entrou no Clubhouse, e todo mundo falando com ele e tal. Mas é um cara... O Rafinha, o que mais zonrou agora, já tá lá. É isso, é. Agora quem na onda dos Nego Di vai aproveitar essa popularidade. E é isso, porque... Ele pela zona pra caramba, o Nego Di. Eu sempre falo que, assim, amanhã, o cara que beijar a Luana Piovani, ele sai na capa da... Eu ia falar da capricho, mas existe mais. A Luana Piovani também não tá mais. Não, não tá mais. Mas o cara que beijar, quem que tá agora na moda? Eu nem sei. Quem que tá na moda? Até porque as novelas são reprises, né? Fábio e a Pavanelli. É. Então, assim, popularidade influencia muito no que eu faço. Aí eu vejo lá, meu canal do YouTube, fazendo um negócio que... Meu, esse canal é foda, esse canal é muito legal, porra, eu amo esse... Cara, os comentários são... O que eu falo, os vídeos que estão bombando são os que estão me xingando. É. Os que elogiam, tá devagar. Eu falo, cara, eu preciso fazer mais merda, eu preciso que me xinguei mais aqui, preciso errar mais. Você tá postando semanalmente? Como é que tá? Toda segunda-feira, seis da tarde, eu posto... Qual que é o conteúdo agora? Viagens. Agora é viagens. É porque ficou muito loucozinha, vai, volta, aí pandemia, não pode... Mas é coisa de arquivo, que você já tinha... Não, não, eu fui agora, né, eu fui pro México... Cara, pandemia, tá barato, vai viajar. E aí eu descobri que... Aproveita. Não, minha namorada falou, eu vou te largar de ficar aqui em casa, a gente vai viajar, tá bom, aí fomos pro México, que foi muito tranquilo, ficamos apavorados, a hora que entrou no avião, avião abarrotado de gente, foi... Máscara, botei o capuz e... Nossa, se não pegar agora, não pego mais. Na que cidade você foi? Eu fiquei em Playa del Carmen ali, Cidade do México, fui pra Cancú... É, porque Cidade do México tava meio tenso ali, de pandemia, aí eu fui pra Cancú, aquele litoral, cenotes maravilhosos, aí os programas ali renderam maravilhosos, e aí, graças a Deus... Como a namorada aparece no vídeo também? Ela odeia câmera, ela odeia câmera, odeia comédia e odeia câmera. Ela meio grava você, ela meio grava, meio reclama, que ai, só fica gravando, ai, que chato. E aí, minhas piadas... Essa piada não tem graça, do nada tem graça, ela é a minha... Nossa, que depressão que dá quando ela se aperta. Você vai terminar com a mulher desse jeito? Não, é bom, quando ela gosta de alguma coisa, eu falo, caralho, eu tô indo bem. E eu ainda não cheguei lá, mas eu acho que ela vai me ajudar a melhorar na vida, porque tudo que eu faço é uma merda, ela não ri de nada, mas de ninguém, ela acha tudo uma bosta, assim. Pô, então você tem que tocar de namorado, cara. Não, ela é... O amor não se explica, né? Será, cara? Será? Eu vou ligar pra ela. Aí eu fui depois pra Turquia e Egito. A Turquia tava meio cagada, mas era escalar meio pro Egito, eu fiquei um pouquinho lá. O Egito, muitos PC... Eu fiz 12 PCR pra entrar, tenta medo e tal, aí deu tudo certo, entrei no Egito. E o Egito, cara, que sonho de vida, né? Entrei na pirâmide, eu tô editando agora, isso vai ficar foda. Você mesmo que edita ainda? Ah, ele não tem dinheiro, né, cara? Não tem dinheiro, mas foi pro Egito, pô. Mas foi promoção, tava barato. Um amigo meu, não, eu quero pro Egito, um egípcio lá, falou que era meu fã, fez um preço bem bom, e gastei tudo no Egito, agora tem que editar. O canal tá mais pesadão, meu canal era mais bobalhão, tal, e agora talvez eu esteja pecando no excesso de história, mas eu tô muito apaixonado. Eu lembro que eu vi um da Rússia, você fez vários vídeos na Rússia, né? A Rússia são os programas que talvez eu tenha que tirar tudo do ar. Por quê? Ah, tem muita coisa politicamente incorreta, meus amigos são imbecil, eu quebrei entrando na onda, não sei, era muito... tudo bêbado, não sei, umas coisas que... Mas assistam antes de eu tirar do ar. assistam, talvez eu tire do ar. Se você quiser, entra lá que você pode me cancelar, ainda dá tempo de me cancelar. E já grava, pra você me fuder depois, né? E eu queria ter levado, eu amo levar as câmeras grandes também, eu queria fazer, mas eu sabia que não ia dar tempo. Tipo, essas daqui é o câmero? É, não, eu tenho essas também, eu tenho as grandes. De vídeo mesmo? Não, não, essas. Você gosta dessas câmeras? Eu gosto por causa de foco, foco na... Eu ia fazer umas coisas lindas, mas eu sabia que sozinho, eu ia perder a namorada se eu levasse uma câmera grande. Mas porque você é das antigas e fez rádio e TV também, você fez rádio e TV, não foi? Fiz, é, eu fiz propaganda e marketing, rádio e TV, fui pra jornalismo, só que na hora do jornalismo, na hora que eu fui fazer a prova, a faculdade falou, não, tá faltando documento da FAP. Quando eu fui na FAP, a FAP falou, não, tá faltando documento da Unip, da Fian, sei lá que bosta que era aquilo. Brincadeira, foi ótimo. E aí, aí eu ia perder o ano, eu larguei o jornalismo, mas também. Mas você também não foi rádio e TV? Eu, rádio e TV, eu sou formado e sou ator formado. Ator? Grande portaria, né? Eu me formei no... Eu fiz todos os cursos que tinha, porque eu sou ator, é, me formei no Newton. Dom Travesso, mas fiz Wolf Maia, fiz tudo. Eu já fiz um monte de teste pra Globo, esses caras sempre me adoram. Eu trabalhei com você, acho que trabalhou, vira e mexe e faço umas... Mas nunca me aprovaram. Como eu tenho, fiz o Newton, eu tenho o cadastro, lá eu vou, a novela do Rei, agora a última que teve, era pra eu ser conselho. Mas eu sempre chego lá e falo, cara, mas esse papel é muito grande, me dá um papel bosta, eu quero papel pequeno, eu não tenho experiência. Eu não vou decorar essa papelada toda, me dá um papelzinho meio, eu preciso de um Tonho da Lua, não para, não tem texto. Mas não me deram esse papel, não, verdade, é mais fácil. Mas eu tô pedindo, eu preciso de um Tonho da Lua, talvez, mas talvez não. Na TV você fez Multishow, Eliana, o que mais você fez? Cara, eu fiz muita, tem coisas que eu não coloco no meu currículo, eu fiz o programa da Monique Evans. Que legal, eu era repórter, eu era eu, Léo Áquila e Luiz Amel, éramos repórter de Monique Evans. Mas eu tinha muita vergonha, porque meu quadro se chamava Peladinha é Mais Gostoso. Eu ainda era muito tímido naquela época. Mas o que você ficava pelado no quadro? Eu não, não dava, se ficasse pelado, zerava audiência, as moças ficavam, mas eram umas mocinhas, umas moças coitadas, umas moças meio que não podiam molhar o cabelo, que ia ficar ruim o cabelo, eram umas, aí as moças, ah, vou ficar pelada no balão, aí ficava eu lá com o microfone, as moças peladas no balão, e eu só falava, o que eu tô fazendo aqui? Se eu morrer desse balão, a imagem que vai ficar repetindo na RedeTV é a moça pelada e eu aqui, e dava 12 pontos de audiência, dava uma puta audiência o programa, na minha matéria, antes disso eu fiz o Otávio Mesquita, na RedeTV, quando o Otávio foi pra Band, eu acho que começava o programa do Otávio, eles pra sacanear, eles botavam minha matéria, aí tipo, minha matéria subia pra 12, a matéria do Otávio zerava, o Otávio ficou com uma raiva de mim na época, é, fiz o Luciano Huck, também, na Band, o H, olha o que eu sou, eu sou o Forrest Gump da televisão, eu tava lá, mas eu fiz no H, eu fiz participação só, quando eu murei na Austrália, em 2000, qual que eu sou velho, em 2000, eu fui pra Austrália, aí eu mandei umas matérias, campeonato de surf pelado, o Luciano exibiu, eu fazia foto pro Luciano, ele rodou umas matérias minhas, depois da Band, no H, eu lembro que eu tava na Band, o dia que eu tava vendo, o Costa inaugurou o programa dele, o Al Positivo, eu meio que tava lá, quando tudo foi acontecendo, e, mas eu fiquei, né, tipo, o CQC também, o Rafinha me convidou, eu quero fazer o CQC, eu falei, ah, eu tô muito bem no Multishow, meu programa tá bombando, tava ganhando bem no Multishow, meu programa começou a dar muita audiência, esse último ano, mas depois que o CQC, eu tinha estreado ou antes? Não, quando começou, quando começou, eu falei, não, vem fazer a sua cara, vem fazer o teste, nem fui fazer o teste, aí eu me fodi, aí o CQC virou o programa mais foda do Brasil, e o Multishow me mandou embora, né, depois, Joyce Pascovitch, eu trabalhei no SBT, o SBT era super VHS, nossa, era uma bosta, coitado do Silvio, comprou aquelas porcarias, o jornalismo era super VHS, então, aí trabalhei, o TV, os canais pequenos, o TV, eu fui no seu programa do TV, o TV, eu tinha um, chamava Muylo Conzimeia, era uma sátira ao programa do Jô, e como a internet era ruim na época, a gente chamava a sósia, e fingia que eram os caras de verdade, só que sósia não falava, e sósia não podia falar, então a sósia da Rita Lee, só que ela não podia dar a entrevista com a Rita Lee, então era uma bosta, sósia do Jim Carrey, mas ele levava outras pessoas depois, não, depois, a Marisa Hort, por exemplo, até foi, você foi, não era sósia, era sósia, sabe que uma vez, uma menina falou, num carnaval, a menina chegou em mim, falou, ai, que fantasia foda, muito boa sua fantasia, depois passou um tempo, ela voltou e falou, você é você mesmo? eu falei, eu quem? ai, o malucão lá da TV, eu falei, você acha que eu sou tão famoso, a ponto de ter alguém, me fantasia de mim, é muito louco, ai, que mais, ai, sei lá, eu fiz uns teleapai, SBT, eu fiquei com a Eliana um ano e meio, fiz vários quadros, meio experimentais, que eles não entendiam muito, era uma coisa de teste, no começo eu chamava homem teste, eu testava, eu testava os vídeos da internet, isso, eu lembro da piscina, depois o fantástico, até fez um que era um pouco no caminho, mas era outra coisa, detetive virtual, e depois era um pouco aquilo, só que o meu era meio mais maluco, assim, aquela piscina que o cara voava, aquele escorregador, não, esses vídeos eram pra ter dado muitos milhões na internet, mas ali acho que até o SBT tava entrando na internet ainda, foi pouco explorado, ah, depois eu fiz o Saturday Night Live, Brasil, caralho, um programa que me dá mó, é, é, um programa que quando eu chego nos Estados Unidos e falo, eu fiz o Saturday Night Live, Brasil, né, aí, não, mas claro, mas não, lá fora os caras falam, caraca, você deve ser muito foda, e é o que eu falo, assim, o mais foda é que a gente passou uma semana na gringa, com o elenco, aprendendo como é que era o programa gringa, é mesmo, mas quem foi? foi porque assim, na verdade eles convidaram o Rafinha, mas o Rafinha não queria ir, porque, quando a gente começou, gravar as primeiras skets, ele falou, cara, eu sei fazer skets de um minuto, de dois, como é que a gente vai fazer uma hora e meia de programa, eu não sei fazer isso, e ele ficou desesperado, e a gente realmente, ninguém sabia fazer aquilo, e aí, a direção convidou ele para ir conhecer ele e a diretora, a diretora falou, eu não vou ir, o Rafinha falou, eu não vou, eu falei, não vai o caralho, desculpa, não vai, não vai, vamos cara, que chance a gente tem na vida de conhecer os caras como elenco, e aí o Jacaré também botou uma pilha, foi eu, Rafinha Jacaré e Vitor Leal, e cara, a reunião de roteiro deles a gente perdeu, onde que é em Nova York e Los Angeles? Nova York, cara, é na Rockefeller Center, e lá é o lugar mais chique de Nova York, aqui a gente fazia o programa em Osasco, era um problema, cancelamento, brincadeira, amo Osasco, capital do cachorro quente, doava isso também, e aí, cara, uma semana, vendo um negócio de Dália, o Saturday Night Live, o ator, eu conversei com o ator, ele falou, ele tinha que ano lá nos Estados Unidos? Cara, é o programa acho que mais antigo lá deles, começou em, sei lá, eu nem gostava tanto do programa, mas quando eu vi aquilo ao vivo, é surreal, deve ser, o ator falou, cara, eu nunca olhei na cara do outro ator, por quê? Eles tem uma coisa muito precisa de texto, então, eles escrevem o texto, e botam nas Dália, como é tudo ao vivo, para não ter risco do teleprompter, da problema, ele fica lendo a Dália, e se você está lendo a Dália, aqui, eu vou mostrar na câmera, se eu estou lendo a Dália, e depois eu olho para a câmera, dá para ver que eu estou mudando o olho de posição, para não mudar o olho de posição, você tem que interpretar sempre, olhando só para a Dália, e assim, os caras é muito surreal, porque falaram, ah, vocês querem ver o programa ao vivo ou o ensaio? Eu falei, ah, tanto faz, para mim, está aqui, é incrível, aí falaram, ah, então, então, você vai ver o ensaio, eles vão ver o ao vivo, beleza, foi ver o ensaio, e o ensaio, meu, entra uma plateia, rodam 14 skets, a plateia ri e tal, a partir dessas skets que apresentaram, porque os atores falaram, cara, a gente nunca, o humor é muito difícil, a gente nunca sabe se é engraçado ou não, então, com esse ensaio, a gente tem a segurança, que a coisa está engraçada, e essa plateia, ela ri de verdade, não é a plateia? Não, ri de verdade, tá lá para rir, tá lá para entrar e rir, e inclusive, são pessoas que ficaram meses, para conseguir aquele lugar ali, então, são pessoas que são muito fãs, e estão ali a tempo, a partir dessa hora, eles mandam essa plateia embora, porque o humor, só funciona uma vez, uma piada, a piada é surpresa, você vai rir uma vez, mandam embora, e aí vai entrar outra plateia, nesse intervalo de uma hora, eles derrubam quatro skets, três skets que não tiveram tanta graça, tem skets que tem cenários montados, incríveis, não teve graça, caiu, eles melhoram piadas, que não funcionaram tanto, botam os caras para reescrever, arrumam coisinhas, e aí entram no valendo, no mesmo dia? Uma hora depois, uma hora depois, quando entro ao vivo, é uma adrenalina, eu de lembrar, eu arrepio, eu arrepio agora de lembrar, porque aí a ordem, como a audiência começa muito boa, na TV americana, e vai perdendo, é a skets mais engraçada, para menos engraçada, então a logística do cenário, nem sempre, é a logística, mais prática, e o programa é 90% ao vivo, é surreal, então tem vezes, que eles estão fazendo uma skets, intervalo, um minuto, eles começam a desmontar um cenário, e montar outro, e aí você vê o cara, 30 segundos, e os caras montando, martelando, os atores botam a peruca, tal, o cara, cinco, quatro, três, dois, um, no ar, quando eu falar no ar, a tapadeira está mexendo, o ator está acabando, você falou, cara, eu falei, cara, e aí, mas alguma vez deu errado, eles falaram, porque eles gravam o ensaio, se der um problema, se pegar fogo, vai o ensaio para o ar, sei lá, 60 anos de programa, nunca precisaram usar o ensaio, os caras são muito bons, aqui, era uma gritaria no switch, eu gritava, câmera três, câmera quatro, teve um moleque que surtou, na nossa estreia lá, esqueci o nome do menino, era tanta gritaria, era tanto estresse, que o moleque surtou, e eu, aqui, aqui não deu exatamente certo, o ao vivo foi mal, era de domingo, era domingo, erraram meio que tudo, assim, e eu acho que um dos maiores erros, a gente não sabia muito, fazer as coisas ao vivo, mas as pessoas nem sabiam, que era ao vivo, as que eram ao vivo, vocês poderiam usar, todos os roteiros deles? podia, podia ter usado, vamos fazer original, podia pegar uns clássicos, imagina a Fê fazer, umas sketches clássicas, sei lá, era muito, e aí, a verdade é que a RedeTV, queria o programa Pânico, e a gente não era o Pânico, o Sétodo de Night Live, é um programa muito mais, mais, mais esquete, o Pânico é um programa, voadora, é um programa, é um programa, apelo, bota a bunda, brasileiro, uma época o Frota, quase dirigiu o Sétodo de Night Live, ele brigou com o Rafinha, a RedeTV queria botar o Frota, ele ia ser o convidado, ele falou, não, no meu programa, a gente vai botar um funk, umas bundas, o Rafinha brigou com ele, e acho que a briga, inclusive, ia dar certo, ia dar audiência, ia virar bagaceiro, um programa, porque o Brasil é meio isso, eu, mas eu, eu ainda fazia, eu cuidava muito dos clipes no programa, era apaixonado pelos clipes, então, você fez muita coisa, eu fiz, cara, se vocês querem conhecer o conteúdo do Mui, entra no canal dele, entra nessa, porra.com, ou Mui Louco, está aqui também, é mais fácil, youtube.com barra Mui Louco, deve ser, youtube.com barra Mui Louco, Bota o Mui Louco, lá na pesquisa, e esse cara aqui, eu sou fã dele, porque é um cara que veio antes de mim, pode, não pode beijar, me dá álcool gel, por favor. Valeu, valeu, muito obrigado. Mui Louco,